FAPENS 2017. Analise o caso a seguir. Cumprindo mandados judiciais, o delegado Alcimor efetuou a prisão de Alceu, conhecido como Nariz e considerado líder de uma associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas na região sul do país, e a apreensão de seu primo Daniel, de 17 anos, em quarto de hotel em que se hospedavam. Ambos, aliás, velhos conhecidos da polícia pela prática de infrações pretéritas, No local, a equipe tática encontrou drogas, dinheiro e celulares. Com autorização judicial, o delegado Alcimor acessou conteúdo de conversas, via WhatsApp, alcançando mais nomes e os pontos da prática comercial ilícita. No total, seis pessoas foram presas. Com respaldo no caso e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao crime do artigo 35 da Lei nº 1.343-2006. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Por vedação expressa na lei de drogas, para o presente crime não se admite a incidência de penas alternativas à prisão, não obstante preenchidos os requisitos legais. Alternativa B. A Associação para Fins de Tráfico de Drogas é considerada crime hediondo. Alternativa C. A prática criminosa pretendida não precisa ser reiterada, mas a associação não pode ser eventual. Alternativa D. O envolvimento de um menor é indiferente para fins de tipificação delitiva e não influencia no tocante a dosimetria da pena do crime de associação criminosa. Alternativa E. Para a configuração do crime, exige-se efetivamente a prática do tráfico de drogas.